Estava prometido desde há pouco, que no programa hoje, Grandes Convidados Respects. Ok, eu gosto dessa introdução. Luciana Abreu e Rui Jonas. Rui, não tem para ter que converse para as senhoras, não é? De todo. Vamos a isso. Luciana. Não, ok. Não, sim, sim, sim. Obrigada. Está tão meia tal, Luciana. A sério, é dos óculos. A sério, é dos óculos. E mesmo de ver soar intelectual, não é? Com o novo visual e tudo. Luciana, eu ando há muito tempo à espera de falar contigo, porque nós temos que conversar. Não tenho nada, mas tenho, tenho tudo. Sou riqueza, eu sou pai. Eu sou pai. Tu tens ideia de quantas vezes é que eu tive que ouvir esta música na casa, no carro? Tens assim alguma ideia, não? Eu faço uma pequena ideia. É de boas coisas. Muitas vezes, muitas vezes, isto foi durante uma temporada, foi algo que guarda as boas correlações, não. Ah, sim. Sem dúvida, a Floribela, para mim, foi a minha rampa de lançamento. Sim, apareço muitas portas. Exatamente. E foi algo que eu amei fazer. É que eu estava aqui a ver. Eu não sei se vocês já repararam. Vocês têm muita coisa em comum. Tem, tem, tem. Temos. Nós estamos carecas. Que temos. Não, tem muita coisa em comum. Que temos em comum. Atores, apresentadores, trabalhos em teatro, em dobragens. Eu, por acaso, isto também é sexy e dançarino. Sim. Confere. Tu és? Peraí, peraí, peraí. Eu sou, eu sei que sou. Confere, confere. Não, confere, confere. Ok. Eu também tenho as minhas músicas, também tenho os meus hits. Aham, aham, isto é o hino da margem sul, ok? Confere. Não tinhas ideia do que é que isto ia dar, não? Nada. Nada, nada, nada. Mas isto foi... Quem é que escreveu a letra disto? Está muito bom. Bom, isto pode parecer um bocado presunçoso, mas fui eu. Está muito bom. Está muito bom. Mas eu acho que isto foi um sucesso porque há internet e há YouTube, porque nós lançámos esta música num programa que eu fazia na Radical, na Cic Radical, chamado Última Ceia. E na Cic Radical, pronto, é um canal por cabo e o programa tinha uma audiência ilimitada. Nós passámos este videoclip e quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Pronto. Só que alguém pegou neste vídeo e pôs na net, as fãs e os fãs... Não, e tinha que estar porque o vídeo também está muito bom. Está, está bom. Não sei quem é que realizou. Também foste o que realizaste. Não, não, isso não foi. Não foi. Mas como a Diana... A Diana... Chaves, desesperada. A Diana Piedade está no videoclip. Está também, estouradosamente. Os fãs puseram isto no YouTube e, pá, e de repente gerou-se ali um fenómeno à volta desta música e hoje é indiscutivelmente o hino. Não, não, mas não estou. Está tudo lá. Está lá tudo. É uma questão de conferir e de ouvir. Eu não tenho aqui a música da novela. Podes cantar um bocadinho, se quiseres, do genérico que assinaste e que está extraordinário, Luciana. Eu só vou chamar a Simone, porque a Simone acho que faz questão de ouvir. Não, 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 telefona, telefona. Não, telefona, não, telefona. Pergunta. Alô, Simone. Não, pergunta. Quer mesmo que eu cante? Luciana, faz favor. Luciana, abre. Vamos lá. Só sei um bocadinho do refrão. É isso eu agora desafio. Não, fodeis. Sonhos que sonhei onde estão, horas que vivi quem as tem. Pronto. É uma questão extraordinária. Eu gostava de tanto saber cantar. Não, é que esta miúda tem uma voz extraordinária. Esta miúda sabe fazer em qualquer parte do mundo. Obrigada. Mas é verdade. Mas é verdade. Eu não. Eu começo a cantar Margem Sul. Margem Sul. Pode experimentar. Bronx. Bronx, exato. Quer dizer, todas as cidades têm uma Margem Sul. Portanto, pode correr bem, de certeza. Já vamos voltar à conversa. Luciana Abreu e o Rui Unas vão ficar-se connosco nesta noite. Vale a pena ficar para ir para ouvir mais um bocadinho. Hoje, o Rui Unas e a Luciana Abreu fazemos companhia. Luciana, estava aqui a olhar há bocadinho para o teu currículo e estava a dizer que tinhas muita coisa em comum com o Rui Unas, porque, de facto, cantor, atriz, de braço, de braço, de cinema, teatro, de cinema, teatro, Rui, deixa-me dizer isto, fica-me bem, eu já falo de outras afinidades que tens com outras pessoas. Apresentadora também, não é? Porque também já foste apresentadora, também era para os mais pequeninos. O Rui também já trabalhou para os mais pequeninos, eram um bocadinho maiores, mas também foi uma coisa que também gostaste de fazer e gostavas de repetir, mas agora para um público maior, é isso? Nem por isso. Não. Gostava de manter o público infantil porque tenho uma adoração muito grande por eles. Gosto muito de trabalhar com eles e gostava futuramente de voltar. E agora que tens duas meninas, isso puxa-te mais também. Ah, muito mais, muito mais. Tudo o que eu fiz no passado, eu iria fazê-lo muito melhor agora, com o coração cheio de amor. Tu és fã também, não é? Sou. De dois barões. De dois barões. Mas tu és o Duque? Não, Duque não. Não, sou o Lord. O Lord, o Lord, o Lord, o Lord. É uma coisa que também fica muito fácil. O Lord, o Lord. É, pai, são o Epicto que encontraram... O Lord, o Unas. O Lord, o Unas. Não, o Lord da televisão. O Lord da televisão. Há aí uma massa de público, que é o público da SIC Radical e do Curto Circuito, que me intitulassem de Lord da televisão. E da rádio, porque estamos aqui a falar, tu começaste na Rádio Seixal, depois televisão para ir fora. Assim acontece? Ah, pois. Ah, pois. Então a minha carreira televisiva começou como jornalista colaborador do programa do... Mas nunca tiveste a oportunidade de dizer essa frase mítica? Ah, não, porque nunca apresentei. Diz lá, diz lá. E assim acontece. Ah, com o tom do Carlos Pinto Coelho. Sim, mas comecei na televisão pela mão do Carlos Pinto Coelho, que me foi buscar na ETIC, uma escola que indústria, de forma oficinais de audiovisual. E na altura eu tirei um curso de locução e de apresentação. O Carlos gostou muito de mim e acabei por fazer parte da equipa do Acontece durante um ano e meio. Mas, entretanto, tive que sair porque comecei a fazer televisão como apresentador, no Alta Voltagem, em 96. Eu não tive tempo para ler e ver tudo, mas eu tenho aqui uma referência. É um livro teu, 2004. A minha vida é um cabalinho. Ah, porque não... Foste mesmo tu que escreveste ou foi uma resenha de entrevistas? Foi uma resenha de crónicas. Eu escrevia crónicas num jornal chamado 24 Horas. Não sei se as pessoas... Sim, sim. É um bocadinho polémico. E as minhas crónicas eram também, enfim, pautadas por alguma... Como direi... Sim, sim. Enfim, há a imagem do programa chamado Cabaré da Coxa, que era um programa também muito particular que... Quem via sabe o que é que eu estou a falar. E eu fazia, portanto, essas crónicas no 24 Horas e compilou-se tudo num livro. Portanto, eu não escrevi um livro de raiz. Gosto dessa... É uma palavra bonita também. Sim. Queres que eu aproveite? Não, não, não. Deixa eu estar. Deixa eu estar. E, Luciana, tu começaste... Foi nas Cantigas da Rua, não foi? Sim, Cantigas da Rua. Tranquilamente. Não te veste por lá. Chegaste lá acima do palco tranquilamente. Os joelhos não tremeram. Ah, sim. Tremeram muito. Tremeram muito. E... Foi especial. Na minha cidade. Sim. E foi quando conhecia a minha fada madrinha, que eu costumo chamar a minha fada madrinha, a Dona Treze. Será sempre Dona Treze para mim. Tem graça que eu, quando penso na Treze de Guilherme, também penso em fada madrinha. É um pensamento... Não. É um pensamento. Quem era bem a fada madrinha. E que depois me foi buscar para fazer a Floribela. E tu, entretanto, ainda passaste pelos ídolos. Ganhaste pelos ídolos, não? Ainda passaste pelos ídolos, não. Não, não, não. Tu eras lá... Tu eras lá nos ídolos... Lady Butterfly. E, curiosamente, a banda sonora da nossa... Porque nós fazemos novela, não é? Juntos. Fazemos... Já vais falar disso. Já vamos falar disso. E a nossa música... A música... Normalmente, os núcleos têm uma musiquinha. E a nossa musiquinha é... O refrão é o que é que sentes? Borboletas. Uou. É bonito. Está tudo ligado. Já pensaste nisto? Não é bonito. Cheguei agora a esta conclusão. Foi. Olha, só pensei agora nisto. Só pensei agora nisto. Agora, se isto tem algum significado, provavelmente não. Mas, sou bem. Mas, sou bem. Não, sou além da mente. Rui Onas e Luciana Abreu, consigo esta noite aqui na Renascença. Já mais a seguir. O Rui Onas e a Luciana Abreu estão hoje aqui na Renascença. Muitos convidados. Grande noite. Estava prometido. Eu estava aqui, quando fiz alguma pesquisa para esta entrevista, um poucochinha, mas fiz um bocadinho. Eu descobri que, Luciana, tu esticaste a trabalhar pelo menos em dois centros comerciais, não foi? No Porto? Sim, dois. Dois. E agora, tu ainda tens uma loja? Não, ou já não tens? Não, não, não. Mas chegaste a ter também uma loja, agora uma centros comercial, mas cá em baixo? Sim, sim. O senhor ajudou-te a crescer também um bocadinho, não? Claro, tudo faz parte do nosso crescimento. Mas já tive imensas profissões, já, desde os meus 14 anos. E tu, Rui, já tiveste... Eu sei, eu sei que a tua... O que é que tu sabes que não sei? Eu sei que a tua vocação... Isto para mim foi uma surpresa, se calhar. Para si que está aí desse lado não é surpresa nenhuma. A tua vocação poderia ter sido fisioterapeuta? Ah, sim, 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 sim. Sim, sim. Tu és um homem dotado para o trabalho manual. Não, eu estava... Tu estás a fechar para um lado, por favor. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de falar. Eu estava na área de saúde, na altura, 11º, 12º ano, e eu estava muito encaminhado para essa área, portanto, ou enfermagem, ou fisioterapia, ainda por cima, eu na altura praticava muito desporto, e a fisioterapia, de alguma forma, tem essas duas valências, portanto, está ligada ao desporto, porque tem a ver com a recuperação muscular, e medicina, portanto, e por muito pouco não seguia essa carreira, ou fisioterapia, ou enfermagem, porque, entretanto, descobri uma paixão, que foi a rádio, e mais tarde a televisão. Só por isso é que não foste para lá. Qual é a tua relação com o maiô? Com o? Com os maiôs, de uma maneira geral. Com os maiôs, tenho um vestido neste momento. É claro que estamos a falar de coisas, tens em comum, eu deixei esta, pá, tens qualquer coisa em comum com o João Pedro Pais. Sim, nós fizemos luta greco-rumana os dois juntos. Já lutaram os dois, sim, sim, sim. Não em competição, mas chegámos a treinar juntos na federação portuguesa. Temos que filmar isso, meia-me. Não, isso não vai ser, ia ser muito, ia ser ridículo. Porque os dois já não estamos na mesma forma. Mas está bem, mas está igual, agora pronto, está mais ou menos, passaram os anos pós-deus. Mas nós fazíamos greco-rumana, sim, e, claro, uma divisão um bocadinho mais leve que a minha, mas chegámos a treinar juntos e chegámos, sim, a estar os dois abraçados e suados. E apertadinho, apertadinho, porque aquilo não é uma coisa nada fácil. Ganha-se medalhas. Ganha-se medalhas, eu fui campeão nacional e regional várias vezes na minha categoria Este foi no Centro Cultural e Desportivo das Paivas. Sim, este homem investigou, assim, eu sou da Margem Sul, portanto, o Centro Cultural e Desportivo das Paivas era e é uma coletividade da Amora e era uma modalidade que comecei a predicar aos 11 anos e até aos 21, 22 fiz luta... Em futebol, não gostas de nada de futebol? Não, nunca fui nada de futebol. Eu era o tipo que ficava à baliza, de facto. Eu, por acaso, era pivô. Pois é. Federado em futebol. Sim. Respect. É basicamente um rio Costa, um rio Costa, não. É um deco, um deco tudo. Um deco, sim, sim. Pois tens uma costela, tens uma azul e outra branca, não é? Sim, claro. Isso foi difícil agora de conciliar, agora, nestes últimos tempos, não. Ali na luz e... Nem por isso. Ser da camisola, não. Devemos apoiar sempre aqueles que amamos, independentemente da cor, do clube, da religião. Muito bom. Muito bom. E, portanto, sempre ali também a puxar um bocadinho. E continuas a ir alguma vez ao Estádio do Dragão ou agora? Ah, sim. Vou, vou. De vez em quando, porque o meu dia-a-dia não me permite tantos momentos livres para que possa ir mais vezes. Mas, sim, de vez em quando vou-me divertir com os meus amigos super dragões. Oi! Vou lá dar uns gritos. Já não faço mais porque eu tenho-me difícil, mas a partir de agora é tudo, só coisas tranquilas. Temos muita ideia que isto, a cantora e atriz, isto, a vida de estrela é uma coisa muito mais facilitada. Como é que é? Continuas a cozinhar em casa? Fazes assim... Cozinhar nem tanto porque eu só sei fazer-me a dúzia de pratos. Em condições. A saber. Sopa não faço. É a minha mãe que faz. Não, não. Em condições quais são? Principalmente para as minhas filhas. Em condições. Mas, puré com frango estufado, empadão. Também pode ser. Massa com frango. Ovos mexidos com batata frita. Que sofisticado. Não, não é? Tortilha. 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 E... E tu, Rui? Não, é o que ela está a dizer. Arroz malandrinho. Põe a mão na massa e faz um que sabe. Eu não queria fazer publicidade, mas eu adquiri há coisa de um mês e meio. Aquela máquina. Aquela máquina. Que muda a vida. Começa por B e acaba índi. É pá, e tudo fica bem. Mas eu sempre gostei de cozinhar e eu sou muito by the book. Ou seja, eu sigo as receitas literalmente. E invento muito pouco. E essa máquina, de facto, para quem gosta de fazer essa cozinha mais técnica, é o ideal. Porque sai sempre tudo bem. E... E o termo é mesmo esse? Técnico? Sim. Isto é o homem que me irá cozinhar. Rui Jonas e Luciano Abreu estão cá para falar de Sol de Inverno, a nova novela da SIC. Vamos conversar com eles mais já a seguir. Já a seguir, vamos continuar a conversa com o Rui Jonas e a Luciana Abreu. Os nossos convidados nesta noite de terça-feira aqui na Renascença. A conversa vai andar à volta da nova aposta da SIC para as suas noites, nova novela, chama-se Sol de Inverno. Tem sido uma conversa fantástica com o Rui Jonas e com a Luciana Abreu. A verdade é que eles estão cá também porque entram no Sol de Inverno, na nova aposta da SIC, a sua nova novela de noite. E estão mais ou menos juntos, não é? Vocês têm uma relação de alguma proximidade. A Fátima e o Carlos. A Fátima e o Carlos. Muita proximidade. O Carlos Sousa. Vamos lá, vamos lá por aqui. O Carlos Sousa. Tu tens 38, és jardineiro, motorista e por aí fora e mecânico. És tudo lá na mansão, mas queres-te fazer passar por playboy, é? Não, eu sou... Sim. Sim, basicamente é isso. Eu sou um bom malandro que utiliza os recursos que tem, portanto, do seu trabalho, não é? Ele é motorista da empresa, tem acesso da empresa da patroa, que é a Maria João. Portanto, tem acesso a um carro de grande cilindrada, tem acesso à roupa, marca dos... Há tiras na historiografia, depois no Facebook. Sim, tal, e uso mesmo, digamos que sorripio. Algumas camisas para sair à noite e fazer-me passar, porque eu não sou, com o intuito de dar a volta a meninas bonitas. Como é o caso. Como é o caso. O que ele não contava era haver uma bomba. Ah, pois é. Já está impressionada. Já está impressionada. Logo, amor. Já está. Tu tens o sotaque mais carregado do Porto, para ti não te sai, não é muito difícil, é só carregares mais um bocadinho, porque cresceste lá, não é? É verdade. A Fátima é precisamente a oriunda do Porto, vem para Lisboa e vem atrás de um grande amor, naquela ilusão, ou não é? De um grande amor que depois descobre que ele é casado, que tem filhos e... E fica mais difícil. Mas ela fica em Lisboa, continua em Lisboa, até ver um canhão, que é aqui o Carlos. Canhão é pouco, mas pronto. Apaixona-se. Mas ela tem a família, ela tem a família mesmo no... Continua lá na feira. Não, que é que a família vem andando na feira, de feira em feira. Exatamente, ela é que se cansa desse tipo de vida e quer assentar, quer fazer família e ter um emprego fixo, estabilidade. Vocês fazem parte do núcleo mais da comédia, da novela, quem é que se mexe mais a rir? Quando nós fazemos as nossas cenas? Sim, sim, sim. Nós até aguentamos-nos muito bem, mas tu, por acaso... Mas eu rio com mais facilidade. Ela vai mais a mais. Eu rio com mais facilidade, porque eu rio-me dele e de mim. É com o pé dele. E às vezes é difícil, não. É que ele está há uns três minutos depois para respirar e assim, não, agora é que vai, agora é que vai. Bora lá. Sim. Eu, por acaso, desculpa, Luciana, mas eu acho que nos acontece os dois. Quando nós estamos a fazer as nossas... Nós inventamos muito, não é? Felizmente temos uma química muito grande e damos mesmo muito bem em cena. E nós quando sentimos o... Nós temos lá os técnicos, não é? E quando sentimos os técnicos a aguentarem o riso, é sinal que estamos aí muito bem e a resposta é, pá, não vamos agora estragar, temos que fazer isto até ao fim, porque está a correr muito bem e às vezes, se formos fazer a seguir, já não sai tão bem, já não sai tão espontâneo. Mas também é sinal que está a resultar cá para fora e, portanto, tens logo ali sido bem, não é? Sim, sim, sim. Portanto, isso só nos incentiva a continuar a cena e fazer a cena. Pá, temos que aguentar até ao final, porque isto está a sair muito bem. No meu caso é assim. E, com certeza, contigo também, é? Conto sentes o público, é o nosso público, no fundo. Conto sentes ali os câmaras e os técnicos a aguentarem o riso, é porque estamos a fazer bem o nosso trabalho e, portanto, está a correr bem e vai correr ainda melhor. Foi um prazer tê-los aos dois aqui. Obrigada. Nós ficávamos aqui a falar ainda durante mais um bom bocado, mas não há tempo a mais. Rui Unas, muito obrigado. Muito obrigado. Senhora Abreu. Obrigada. Vejam o sol de inverno. Até à próxima. Não, diz lá, não se percebeu. Vejam o sol de inverno. Agora a moda do Porto. Vejam o sol de inverno na seca. Que classe, meu irmão. Muito bom. Esta é a minha mina. Luciana Abreu e Leonas, muito obrigado. É mesmo para ver na seca. Na ciência, apoia a produção de ficção nacional.